Senhor presidente, senhores deputados, o que me traz hoje aqui é o senhor governador Beto Rich e seu aumento desmedido de impostos. A arrecadação do estado do Paraná subiu, subiu sim senhor, mas subiu à custa do suor, à custa do sangue e à custa do trabalho dos empresários paranaenses e do povo paranaense. A arrecadação subiu quase um bilhão apenas por conta do aumento da luz, do último aumento. A arrecadação irá subir mais ainda em ICMS com os aumentos de luz e água que teremos por aí. Mas o governador, de forma irresponsável, tentando cobrir um rombo do seu governo passado, um governo completamente irresponsável, aumentou de 12% para 18% ICMS no Paraná. E os nossos empresários e supermercadistas pagam 18% em cima do ICMS. Isso afeta quem trabalha de maneira séria. Isso afeta o empresário correto, o empresário paranaense. Porque as grandes redes, apesar de venderem o seu produto aqui no estado do Paraná, agora faturam o produto fora. Você vai em uma loja aqui em Curitiba, no centro, compra, como eu fiz hoje, um aparelho de ar-condicionado e na hora que você pede a nota, eles dizem não. A nota vem junto com o produto. A transportadora entrega. Mas por que a transportadora entrega? Entrega a transportadora a nota porque esse produto não é faturado no Paraná. Esse produto é faturado no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina ou em São Paulo. E assim fazem as grandes redes. Você compra a loja física, compra a loja física aqui na capital, no estado do Paraná, e eles faturam fora. Oras, se o governo do Beto Richa soubesse somar 2 mais 2, veria que o aumento abusivo vai gerar cada vez mais sonegação. Por parte dos picaretas, a sonegação ou o acordo com os fiscais da Receita. Mas isso gera caixa 2 para a campanha, então o pessoal acha que está tudo certo. Por parte dos grandes comerciantes de rede nacional, eles tentam garantir o seu lucro e minimizar a sua perda. E emitem nota fora. Já os nossos empresários, os nossos supermercadistas, as nossas lojas têm que pagar aqui, quando não pagam na substituição tributária, pagam na nota e pagam 18%. A concorrência chega a ser desleal. Eu acho que tem Estado dando 4% de CMS em eletrodomésticos. Então você vai à loja, compra aqui o seu produto. Como que a M&M, que emite nota aqui, vai competir pagando 18%? Como que o Condor vai competir pagando 18%? Quando os outros pagam 4%, 8%, 12%. É uma concorrência desleal. Vamos apresentar aqui na casa um projeto para garantir a sobrevivência dos nossos supermercadistas e empresários. porque não tem o como, daqui, desta tribuna, garantir que as outras lojas não emitam nota fora, porque eles fazem a compra via internet. Você é simplesmente atendido por um comerciante. Mas temos que garantir que produtos vendidos aqui no Paraná tenham a nota fiscal emitida no Paraná. Porque se o governo é irresponsável e aumentou de forma absurda o imposto, temos que garantir a fiscalização e temos que garantir aos nossos empresários um jogo justo. Temos que garantir o direito desse dinheiro ser aplicado aqui no Paraná. A sonegação nunca é boa. A sonegação nunca traz benefícios. E esta guerra fiscal é um jogo pesado. Eu duvido que você vá hoje e encontre um produto vendido numa loja paranaense que possa concorrer em preço com lojas que atendem São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande. Eles escolhem a menor alíquota e mandam o produto aqui para o Paraná via transportadora. O cliente não tem como exigir a nota fiscal aqui da loja. Muito embora seja um direito nosso, a fiscalização deveria fazer este trabalho. Mas já que o governador será insensível, e eu tenho a certeza dessa insensibilidade, não irá abaixar o nosso imposto. Temos, e apresento aqui, um projeto de lei obrigando todas as lojas físicas do Paraná que vendam produtos aqui a emitir a nota fiscal paranaense para que possamos, inclusive, ter aquela mixaria da nossa nota fiscal como crédito. Então temos que defender o comércio paranaense, exigir a fiscalização ou passar uma lei que mesmo os showrooms ficam proibidos de vender em e-commerce tendo a loja física. Era isso, era essa a denúncia que eu tenho. Espero que pelo menos o Mauro Ricardo tenha sensibilidade, já que sangra tanto o povo paranaense, de garantir que diminua-se a evasão aqui do nosso Estado.